Faca! Que uma cópia de baixo assamento Nem ninguém me zoa Tu também é assim por dentro Eu sou barba negra O pirata, tu é a caveira Mas não me dá medo Não serve nem pra estampa a bandeira Nem no Halloween assusta Precisa de mais esforço É tão ruim que pelo jeito Até rima bem, tá osso Essa cartela parece mágico Mas o que faz tu desaparecer E essa gravata de goticação Mostrou eu que você via derrota pra você Percebi que na tua banda Quem toca guitarra é o pône Tu não rima nada mesmo Sempre segurando Microfone Cê quer rir? Perfoguei Tu é um mic Mas eu prefiro a Nancy Tu não ganharia de mim nem se Fosse MC Porque no RP tu não convence Vamos pra RPG Porque na batalha eu já venci Para e pense E tente responder Ou melhor Chama 11 pra vim defender você Ou até o Hellfire Do mesmo jeito cê perde Porque seu único poder é ser um super nerd Aqui é o idade Eu só não pressiono o sinal Logo ele vai se esconder Eu tento te ensinar Mas você não quer aprender E o sucesso só depende de você Pena que ele nunca vai fazer acontecer Tu desmerece o meu jogo Mas só fica no quase Fala a mão Mas não passa nem da primeira fase Que você é invejoso Todo mundo percebeu Não adianta Aqui nunca vai ter um mod seu Eu não sou mano Mas que nome zoado Fala de latino E só tem camelo pro lado E é Uma honra poder batalhar com o MC Mais lindo desse Brasil Que quando nasceu Caiu da escada do nada Bateu com o rosto da quina Olha essa cara É toda amassada Parece até uma bolacha traquina Ela tem braço e perna De balafine É o bicho mais estranho da internet Com você não vou ser doce mesmo Tendo cabeça de pirulito E o corpo de chiclete Por isso se estica mais Vou te dar uma dica atrás Outro brinquedinho Vai lá pedir ajuda Tá na hora de aventura Eu causo teu fim Já que tu copia Princesa Jujuba O meu nome é Jake Cheguei aqui O teu rap é fake Então vaso Já só faz isso Você não passa Eu vou gravitar a tua casa Como é lata de spray De bonazinho teu estilo Eu sei Tu não desce pro play Porque já faz tempo que eu tô correndo E foi desse jeito que o sucesso eu aconteceu Tu sobe no trem Então treina Mas vai perder se você continuar assim Blá 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 Eu não tô te ouvindo Agora eu tô no quarto Meu rimo até dormindo Toma pom pom Na rima Agora veja Que eu ganho de você E tu escomo uma cereja Tava vendo aqui teu jogo Nem faz sentido Isso é claro Não tem braço E não tem perna Mas consegue andar de carro Meu jogo que é fácil pô É só pular Tu tinha fama pô Mas hoje eu que sou mais popular Toma Olha como move os braços Não sei do que é composto Minha rima é um combustível Tu sou um boneco de poço Seu nome Sua idade Que eu já não me lembro Mússia flopou na carreira autoral E quer me usar pra ganhar umas views Já que tu não tem talento Não seça E honra esse pano Que tu tem na tua cabeça Eu sei que esse pano Passou por gerações Quer mais honra do que um canal Chega a 10 milhões Cê tá vendo? Merece 15 milhões de inscritos E cada dia só cresce Eu posso te dar sucesso Mussoumano não esquece Se quiser eu te chamo Pro meu canal de podcast Eu fiz o canal de podcast A real Tu é o híter e eu sou o creeper E explodo o teu canal Vou ser sincero Sei que tu quer ser do meu clã Você e o vovô Paulo Os dois são meus fãs Não somos não Tony e Gon Eu vou te explicar porquê Tem Robin Hood Geleia e Problems Eu vou ser fã Logo de você Explode Te apresento a Hero Base Contra a gente Cê não pode Tentou batalhar comigo Agora fica nervoso Hoje você apanho Para o Floquinho Poderoso Ele tem a Hero Base Mas não me encaixou na base Agora não passa de fazer Porque comigo não pode Eu não tô AFK Minha Rime é AK Então vem pra cá Que eu acerto o headshot No seu pote São panquecas Panquecas de torcinho Põe o bacon na panela direitinho Eu protejo meu reino Aqui você não manda nada Vou pegar minha espada Pra cortar essa tua barba Terra de... Você foi humilhado Por um desenho animado Cadê tua família? Não adianta fugir Agora tá sozinha Sem graça Prefiro ver galinha pintadinha Essa porca cor de rosa Só pode estar É com gripe suína Tá carinho Cala essa boca Cê não bom menino Cê não rima nada Então gola o choro Não tem chaminé Eu só pulo o portão E mando minha reina Pegar teu cachorro Deixo o trenó estacionado Todos que passam Já ficam olhando Noel MC Rimando, amassando Deixando, chorando Esse Mussolano